Música O MT Sesc TV está começando e você já sabe que as terças-feiras vamos de além do ABC para descomplicar diversos assuntos. E para começar o programa de hoje eu quero saber, você sabe o que é justiça? Deve ter uma noção, né? Mas e de uma perspectiva filosófica? Aprenda isso e muito mais agora no Além do ABC. Bom, eu acho que todo mundo que assiste aqui, que me assiste aqui, tem alguma ideia do que é justiça, tem ou não tem? Vamos entender um pouquinho, um pouco mais a fundo aí do que é justiça de acordo com alguns princípios filosóficos? Música Bom, para a gente então adentrar nesses princípios filosóficos aí de justiça, do que é justiça, do que não é justiça, vamos falar aí de dois conceitos, um bem mais próximo da nossa realidade e outro um pouco mais distante da nossa realidade. Vamos começar então aí com a justiça mais próxima da nossa realidade, que seria a justiça de Thomas Hobbes, né? Que Thomas Hobbes acreditava que existia aí uma espécie de contrato. Um contrato que toda pessoa, todo ser humano, todo mundo que você conhece, inclusive você mesmo aí que está me assistindo, assinou no momento em que nasceu. É uma assinatura aí invisível, digamos assim, uma assinatura que não dá para você ver, mas você assinou. Você assinou no caso esse contrato social, né? Que é o que Thomas Hobbes vai chamar, né? Um contrato social do que você deveria ou não deveria fazer, do que é justo ou do que não é justo fazer. Então seria aí a justiça do contrato social, que seria essa justiça aí de Thomas Hobbes, né? No momento em que você nasceu, no caso, se você é do Brasil, né? Se você nasceu no Brasil, no Brasil existem conceitos do que é justo ou do que não é justo, né? Na Coreia do Norte existem conceitos do que é justo ou do que não é justo. Na Arábia Saudita existem conceitos do que é justo ou do que não é justo. Ali na Rússia também existe, nos Estados Unidos existe. Então os princípios, os conceitos do que é justo ou do que não é justo variam muito, principalmente de acordo com os princípios morais estabelecidos. E são esses princípios morais estabelecidos que vão determinar que tipo de contrato é esse que a gente assinou. Pode ser que esse contrato que você assinou aí seja um contrato mais brando, digamos assim, de acordo com os nossos princípios brasileiros, pelo menos. Mas também pode ser um contrato um pouco mais difícil de ser cumprido, principalmente de acordo ou dependendo da pessoa que você é. Como assim dependendo da pessoa que você é? Se você for homem, os princípios do contrato social é um. Se você for mulher, os princípios do contrato social é outro. Isso varia muito também de acordo com onde você está. Então os contratos sociais estabelecidos na sociedade variam de acordo com onde você está e de acordo com os acontecimentos do mundo e da sociedade. Um exemplo disso lá no filme Capitão América Guerra Civil é quando tem ali o tratado de Varsóvia, eu acho, se não me engano, que é aquele contrato que os vingadores têm que assinar para garantir que as atitudes deles sejam 100% regulamentadas pelo Estado, e no caso, pelo menos até onde eu me lembro, é pelo Estado americano mesmo. Até onde eles devem agir, ou seja, os vingadores só iriam agir e seriam acionados a partir do momento em que houvesse uma análise de se eles deveriam ou não agir. afinal de contas, houveram consequências dos filmes dos vingadores antes desse, que as atitudes deles acabaram gerando alguns problemas, inclusive algumas mortes. eu gostaria de fazer isso, mas eu gostaria de fazer isso. às vezes eu quero te tocar em seus olhos perfectos. Eu sei que nós não somos perfectos, mas os seus maiores são ainda os seus próprios. eu estava errado com você. O mundo está errado com você Eles estão vindo para você Eu não tenho que olhar para eles Isso não tem que acabar com a guerra, Tony Você acabou de começar a guerra Eu posso fazer isso todo dia Tudo bem, eu saí de paciência Onderoos! Oi, todo mundo Então, esse contrato, esse tratado que eles tiveram que assinar Alguns concordaram, outros não No caso, Capitão América não concordou em assinar E o Homem de Ferro concordou em assinar Esse tratado, esse contrato seria ali o exemplo mais prático Do que seria essa justiça de Thomas Hobbes Porque, afinal de contas, pare para pensar por um instante Ali pensando por outra perspectiva Imagine que existisse heróis e uma pessoa que você ama muito estivesse dentro de um prédio Que estivesse prestes a cair Só que aí existe um herói que pode ir lá salvar ela e sair Só que ele não poderia agir se existisse um tratado ali que impedisse ele de agir Se ele fizesse isso, ele seria um criminoso internacional Ou seja, salvar a pessoa que você ama seria considerado um crime internacional Então, o contrato iria impedir a pessoa de salvar a outra Então, esse contrato, por mais lógico e mais justo que ele pareça Ele também é questionável Então, os conceitos de justiça, até mesmo dentro do contrato de Thomas Hobbes É questionável, ele é bem próximo ali de uma coisa que talvez todos compreendam Como sendo algo bem legal, bem interessante Mas ele é questionável E os conceitos de justiça estabelecidos em todo o planeta Justamente por serem tão diferentes uns dos outros De acordo com as morais estabelecidas naquelas sociedades Todos eles são questionáveis E por isso que eles se alteram com o passar do tempo Afinal de contas, os princípios de justiça que você compreende hoje Provavelmente são muito diferentes dos princípios de justiça Que os seus tataravós tinham A sua tataravó tinha, o seu tataravô tinha Provavelmente se você conversasse com o seu tataravô, o seu tataravó Você não ia gostar muito dos princípios de justiça dela Se você citasse alguns exemplos do que é justo ou não para essas pessoas Não é que eles estavam errados É porque naquela época existia um contrato social Diferente do contrato social que você assinou no momento em que você nasceu E o filme Capitão América Guerra Civil Exemplifica bem o que seria esse contrato social Dentro da perspectiva do filme Do que estava acontecendo Acho que fazia bastante sentido o contrato Mas depois que tem ali em Vingadores Guerra Infinita e Ultimato Uma ameaça intergaláctica Bom, eu acho que esse contrato passa a ser no mínimo questionável Mas esse é um dos princípios de justiça Que seria essa justiça aí de Thomas Hobbes Isso é um dos princípios de justiça Ei, Ms. Potts Se você achar essa gravidade Não se sente melhor sobre isso Parte da jornada é a final Só com a recorda de ser adriftos em espaço Com zero A promessa de resíduo é mais divertido do que é A comida e a água foram fora quatro dias atrás A água foram fora quatro dias A água foram fora quatro dias A água foram fora do que é Quando eu me desco, eu vou sonar sobre você É sempre você Thanos fez exatamente o que ele disse que ia fazer Ele eliminou 50% de todos os criatórios Nós perdemos Todos nós Nós perdemos amigos Nós perdemos a família Nós perdemos a parte de nós Isso é a guerra de nossas vidas Isso vai funcionar, Steve Eu sei que é Porque eu não sei o que eu vou fazer se não Não sei o que ele disse Mas aí também existem vários outros conceitos, e aí um outro exemplo que a gente pega da filosofia para exemplificar seria a justiça platônica. O que seria essa justiça platônica? Eu acho que todos vocês têm aquela ideia do amor platônico, que é aquele amor ali que está ali no mundo das ideias, que é perfeito apenas nas ideias, mas às vezes você vai para a prática e você percebe que não é tão perfeito assim, ou não é verdade? Então, esse amor platônico é esse amor que vocês pegam de um mundo ideal. Pega mais ou menos isso e joga para o conceito de justiça. É mais ou menos isso. O que acontece? Para Platão, o que seria mais justo? O mais justo seria, para Platão, sempre analisar as coisas de acordo com quem esteve envolvido em tudo o que aconteceu durante as atitudes relacionadas ali. Bom, então qualquer coisa que acontecesse, estivesse para acontecer, fizesse ou viesse a fazer, deveria se analisar uma série de questões, questões assim, infindas, muitas, muitas, muitas questões. Por exemplo, quem são as pessoas envolvidas? Qual é a história dessas pessoas envolvidas? Qual é o passado dessas pessoas envolvidas? Onde essas pessoas envolvidas estavam? Quais eram os conceitos morais estabelecidos nos lugares onde essas pessoas estavam? Quais eram os princípios éticos de cada pessoa envolvida? Ou seja, só aí são seis coisas que eu citei que deveriam ser analisadas na justiça platônica para que ela realmente se mostrasse como uma justiça de verdade. Porque, afinal de contas, para Platão, era de extrema importância você entender, não apenas a situação, porque a situação para ele é apenas um dos diversos quesitos para a gente entender o que é justo ou não. Então, se aconteceu um crime, por que aconteceu esse crime? Quem cometeu o crime? Por que cometeu o crime? Qual é a parcela de culpa da sociedade naquele crime que foi cometido? Quais são os princípios morais que levaram aquela pessoa a cometer o crime? Ou deixar de fazer alguma coisa, porque alguns crimes são cometidos também por omissão. Então, o que é justiça ou não para Platão é uma coisa que é para ser analisada com uma cautela gigantesca, e não apenas pelo ato em si, porque de acordo com o contrato social, apenas o ato em si deve ser analisado. Já de acordo com a justiça platônica, o ato em si é apenas um dos diversos quesitos a serem analisados. Só que aí, é claro, se uma coisa às vezes acontece, você não vai ter todo o tempo do mundo para poder analisar algo, e aí é que entra uma das possíveis problemáticas dessa justiça. Afinal de contas, acontece um problema, e você precisa tirar as conclusões desse problema com uma certa rapidez, ou velocidade, nesses casos, o que fazer? Então, todas as justiças, como você pode perceber, por mais interessantes que elas possam parecer, elas têm ali as suas problemáticas, têm os seus problemas, têm os seus defeitos, os seus deslizes. Então, existe justiça perfeita? É uma questão que eu deixo aí para vocês pensarem. Então, essas são duas ideias de justiça aí que a gente coloca para pensar, e aí eu te pergunto, qual é a sua justiça? Ela é questionável ou não? Eu não disse que o Além do ABC descomplica diversos assuntos? Além disso, também proporciona reflexões importantes. Nós vamos agora para um intervalo comercial, mas já já estamos de volta. Estamos de volta. E o programa de hoje, você já aprendeu o que é justiça de um olhar mais filosófico. E agora, no segundo bloco, eu te convido a conhecer um pouco sobre a escrita em braile. E logo em seguida, vamos juntos a aprender Número de Ouro. Confira. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alcineia, psicopedagoga do Sesc Escola. Hoje o assunto, vamos falar sobre braile. O como é a escrita braile. Quais são os processos da escrita braile. Vamos ver um pouquinho? Antes de mais nada, vamos saber um pouquinho da escrita braile. Quem inventou o braile? Vocês já ouviram falar em Louis Braile? Louis Braile nasceu em 4 de janeiro de 1809, em Cuppery, na França, cerca de 40 quilômetros de Paris. Seu pai, Simon Braile, foi um fabricante de arreios e celas. Aos três anos, provavelmente, ao brincar na oficina do pai, Louis feriu-se no olho esquerdo, com uma ferramenta pontiaguda, possivelmente uma sovela. A infecção que seguiu ao ferimento, alastrou-se ao olho direito, provocando a cegueira total. Então, aí que se deu, começou a escrita braile. Como ele, o Luiz, ele tinha muita facilidade em compreender e entender, o pai dele começou a fazer vários tipos de escrita. e aí, o braile foi a única que ele mais se adaptou. Nesse caso, eu vou mostrar aqui pra vocês, vou fazer algumas amostras, de alguns materiais que a gente pode ter trabalhado em braile. Nós temos aqui, a reglete positiva, que é essa. Nós temos a reglete tradicional. E nós temos pré-braile. E aqui já é a escrita, já, né? O livro já todo em braile. Primeiramente, pra começar a entender o que é braile, como ler e fazer a escrita braile, nós começamos com o pré-braile. Que nada mais do que é... Deixa eu pegar uma aqui, só pra vocês entenderem. Aqui, ó. Um exemplo. Nós trabalhamos com... Cada pontinho, a selinha dessa aqui, tem seis pontos. Então, aqui, ó. Esse aqui é ponto um. Aqui, a gente pode estar colocando ponto dois, ponto três, ponto quatro, ponto cinco e ponto seis. Certo? Ou seja, o que a gente pode estar fazendo? Pra fazer a leitura, é da direita pra esquerda. Pra escrever na reglete tradicional, é da esquerda pra direita. Ou seja, nessa reglete aqui. Pra trabalhar, pra escrever na reglete positiva, já é como se lê. Já é como se lê. Na reglete positiva. Então, não vai alterar. A diferença da reglete positiva pra tradicional é na parte da leitura. A tradicional, você escreve da esquerda pra direita e você vai ler na hora que você vira a folha da direita pra esquerda. Já a positiva, não. A positiva, você já vai ler e escrever da direita pra esquerda. Mas, pra estar fazendo chegar nesse processo, nós precisamos entender a selinha, os pontinhos. Onde que vai ficar? Aqui, nós temos o alfabeto. O alfabeto. Então, ele é... vai ser essa selinha e aí ela vai ter os pontinhos. São seis pontinhos. Cada selinha dessa tem seis pontinhos. e cada pontinho desse vai determinar uma letra. Vamos lá pra letrinha D, pessoal. Ó, letra D. Nós vamos marcar aqui, vamos sentir pontinho um, quatro e cinco. Então, automaticamente, ela já vai tá trabalhando isso aqui e vai passar a mão, vai sentir, vai tatear e vai saber que esse aqui tá a selinha que tá nos pontinhos um, quatro e cinco que vai formar a letrinha D. E assim, nós vamos formando as palavras, né? Lembrando que esse aqui é o pré-braile, é pra crianças que tá sendo alfabetizada, que está ainda trabalhando a alfabetização. Depois que ela passou, ela já entendeu o pré-braile, nós vamos passar pra reglete. E aí, ela vai se identificar qual reglete ela achar mais fácil trabalhar. Tem a tradicional e tem a positiva. E aí, nós vamos passar pelo papel pra ela tá praticando. Beleza, pessoal? Foram algumas dicas de braile? Um beijo, um abraço e até mais! Olá, eu sou a professora Renata Oeni, professora de matemática do Sesc Escola Cuiabá. Hoje, falaremos um pouco sobre o número de ouro. Já ouviu falar disso? Já observou que algumas vezes, em algumas construções, obras de arte, na natureza, em flores, gerações, caracóis, existe uma certa espiral? Existe um padrão geométrico da natureza que se repete. É claro que não tem esse padrão em todos os detalhes da natureza, mas percebe-se uma repetição desse padrão. Quando você tem a medida de uma figura, de uma foto, ou mesmo de uma flor, como o girassol, por exemplo, que as sementes têm um formato de espiral, quando você consegue perceber que nesse formato de espiral, ao representar o espiral dentro de um retângulo, de tal forma que esse retângulo é especial, tem umas medidas tão certas que, ao dividir o lado maior pelo menor, obtém-se o número 1,618. É o número de ouro. Esse padrão também é encontrado no corpo humano. Olha o seu dedo indicador, por exemplo. Ele, a gente pode determinar como segmento de reta. Segmento de reta é um pedacinho da reta. Então, se você medir o seu dedo da base até a ponta e chamar esse segmento de segmento A mais B e medir outro segmento até a metade aqui, nessa articulação do meio, chamamos isso de segmento B e esse de segmento A. Ao dividirmos todo o segmento A mais B pelo segmento A, vai dar um número 1,618 ou mais próximo disso. Essa é a razão áurea. Existem algumas afirmações que falam que os homens mais belos, as mulheres mais belas, quando faz uma razão, a medida do rosto, de uma certa, de um certo tamanho até do queixo, até a ponta do nariz, da ponta do nariz até o topo da cabeça, até a testa, quando faz a divisão desses segmentos usando a razão áurea, quando esta razão dá um resultado próximo de 1,618, eles afirmam que é uma pessoa mais bela. É claro que a gente não pode levar isso no sentido estrito da palavra, porque a natureza é imitável, as pessoas não são uma caixinha, uma forma geométrica milimetricamente feita, e beleza é subjetivo. Mas, aos olhos da matemática, quando você encaixa um objeto nessas condições da razão áurea, aos olhos da matemática, é belo. Então, essa observação dessas repetições de padrões da natureza sempre chamou muita atenção. E porque é uma coisa que vem aleatória, está ali, a planta nasceu, o girassol nasceu, você olha até respirar o certinho, nem todos os girassóis se encaixam nessa descrição, mas a maioria sim. Então, isso sempre chamou a atenção da humanidade, quando esses padrões se repetem, e aí a gente vai estudar esses padrões. e sempre que possível colocamos dentro de formas matemáticas, de equações matemáticas, de detalhes e conceitos matemáticos. Então, pela história da matemática, Euclides, por exemplo, foi um que estudou bastante sobre isso, sobre esses padrões geométricos, ele estudou muito sobre geometria. Mas, há indícios de que no Egito já estudava sobre isso, porque fala que aquela pirâmide famosa, a Chiópice, tem sim no seu topo, considerando uns detalhes corretos para que se enquadre na definição de número de ouro, de razão de ouro, para que tenha o número de ouro, que existe sim esse padrão e conseguimos fazer a razão áurea encontrando 1,618 na pirâmide de Chiópice. Certo? Então, é um estudo muito antigo, muito longo, que nos diz que a humanidade sempre observou a natureza e sempre tentou escrever de alguma forma a natureza em forma de matemática. O programa de hoje te fez pensar, não é mesmo? E sempre de uma forma leve e divertida. O MT Sesc TV de hoje fica por aqui, mas você pode conferir a reprise desse e de outros programas em nosso canal no YouTube. Amanhã tem mais aqui na TBO. Tchau!